Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Mosquito! É muito simples o nome desse jogo Porque o jogo também é muito simples Nós controlamos mosquitos É a corrida do mosquito E a gente tem que ir passando por obstáculos Vamos ter que fazer contas, tá vindo ali na frente? E os mosquitos vão crescendo E no final de cada corrida A gente pica as pessoas Sensacional, eu fiquei até sem palavras Você percebeu, né? Então, Gabriel, antes de começar Vamos fazer o desafio do like E no desafio do like de hoje A gente vai contar até 18 Tá ali, ó, 10 mais 8 são 18 Mas a gente vai contar de 2 em 2 Então vamos lá, preparado? 1, 2, 3 e valendo! 2, 4, 6, 8, 10, 2, 3 18 18 Acabou! E aí, conseguiu deixar o seu like? A Shirley errou a tabola do 2 Me perdoem É que eu sei só até o... 10 Escreve aí nos comentários! Vamos lá, Gabriel, eu começo? Quer começar? Pode começar Começa controlando esse simpático mosquito Aí eu faço a escolha 10, aí eu aumento, né? É rápido, tá vendo? Tem que pensar rápido Vezes 3 Vezes 3 vale mais a pena Menos 8 Vezes 3 Vezes 3, boa! Aí eu venho aqui Atacar! Aí, ó Muxou a pessoa Meu Deus, Gabi! Essa foi boa São tantos mosquitos Que... Você acha? Shirley, a pessoa Ela ficou sem sangue Mas aconteceria isso com você? Aconteceria, Gabi? Espero que não Não quero fazer esse teste Então nós somos mosquitos E a gente tem que Sugar o sangue Somos quase vampiros Porque, nossa, é mosquito, né? Mosquito faz pernilongos São pernilongos, é verdade Né? Então vai, Gabi Beleza, então fui, Xi Vai Peguei 50 Ó, tem que desviar daqui, tá vendo? Vezes 3, que é melhor Dividido por 2 Vezes 2 Mais 2 Eu tô com 154 mosquitos Você viu ali? Ah, coitada É a mesma... Não, é a outra pessoa Esse é o moço Ó, como ele se desmaia Desbota Ele vai ficando verde, né, Gabi? Vai Porque vai perdendo o sangue Aí vai perdendo a cor rosada E olha aqui, ó O que é isso que tá desbloqueando ali em cima? Não sei, será que é um novo tipo de mosquito? Nossa Talvez mais feroz Mais 80 Ó, ali embaixo vai mostrando a quantidade Nossa, Gabi, olha Ele pode matar a gente aqui, ó Cuidado Olha aí Vezes 2 212 mosquitos Nossa, agora eu vou acabar com essa pessoa Por enquanto é o recorde que temos Olha quanto sanguinho pegamos 212 Mas só de ver esse bichinho também Não, só de dar um topo, né, Gabi? Ah, pernilongos é chato, né? Chato demais E os pernilongos só me pegam Eles não gostam da Shirley, não É verdade Não é? Não é que eles não gostam? Não gostam? O sangue da Shirley é ruim Não é bom Não, então Não é doce Sangue doce Eles falam Ah, essa é a Shirley Não podemos picá-la Vamos picar o Gabi Por isso 40 mosquitos Desveio daqui, ó Dividido por 1 Não, vou tirar 5 Ah, é Porque dividido Ai, eu confundi Ai, gente Nossa, eu fiz péssimas escolhas Mesmo assim Podia ter Calma aí Que agora eu estou sugando os sanguinhos Ô, Gabi Podia ter uma quantidade mínima, né? Pra ficar difícil É, podia, mas não tem, tá bom? Algo que precisa de propaganda Ah Acho que a gente se vira com os mosquitos Ó, mais 10 Beleza 10 vezes 3 Melhor Né? É, vezes 3 99 Ih, já fomos melhores, hein? É, mas foi o que deu pra fazer Interessante que a gente sempre foca no braço da pessoa, né? E não importa, Gabriel Enquanto sejamos Sempre murcharemos a pessoa É, verdade Isso é interessante, né? E o mais interessante, Gabriel Tá ficando fácil, né? Tá, acha? Eu acho Aqui é o level 6 ainda, ó Ah, deve ser por isso Deve ser por isso Opa, e olha só aqui embaixo A gente consegue comprar coisas novas Por exemplo Temos 775 dinheirinhos de sangue Sanguinhos Sanguinhos Eu vou gastar 100 sanguinhos aqui, ó Ah, e agora nós somos dois Nossa, cada um de nós somos caros, né? Somos caros E esse earning aqui, vamos ver O que é isso? O que mudou, Xi? Não vi nada mudando Para de apertar Que tá coisando ali, ó Corri Mais 40 Mais 30 Mais 80 Isso é só isso? Achei que ia ficar com mais mosquito 152 E se a gente morder outra parte da pessoa, né? Vamos no braço mesmo Vamos no braço, é Tá Agora mudamos para a praia, Xi Fomos pegar pessoas novas Sim Banhistas, né? Porque afinal de contas, Gabriel Aqueles lá, já acabamos com eles Acabamos Não existe mais aquela família Mas temos que tomar cuidado Sabe por quê? Por quê? Porque na praia as pessoas usam muito repelentes Ah, verdade Mas vamos ver aqui, ó Vai que isso nos intoxica Gabi, olha aqui Divide por 2 Vezes 3 3 Olha onde eu tô chegando nesse bracinho Opa Oi, senhora Com licença, hora do almoço Murchou Murchou na cadeira Muito bem Eles literalmente murcham, né? Eles murcham Fui Tem outro moço na cadeira, Gabi? Deixa comigo Nosso exército de moscas De mosquitos De pernilongos Vamos lá Mais 10 Mais 10 142 pernilongos Com licença, senhor Atacar A gente tá desbloqueando um peixe Isso faz sentido? Não faz Não faz sentido Não sabia que mosquitos e peixes eram da mesma família Aqui no jogo são Eu vou pegar Ah, aqui, Gabi Já temos Ah, 1101 Vamos mudar Desbloqueia um skin aí, Chico Com o peito Boa Olha como ele é style Ele usa um óculos E como tá na praia, né? Ah, faz sentido Faz sentido Vamos lá Mais Vezes 4 Vezes 3 Divide por 3 Melhor Vezes 6 Isso Mais 100 Boa, você tá bom nas contas, Chico Eu só tô falando, só Tá pensando rápido Murchou a moça Eu gosto como eles murcham É Parece Boia quando você esvazia Aham Nossa, esse tá mó fácil Quanta, cofinha Sai do outro lado 10, 10, 10, 10, 10, 10 Fácil Desvia Desvia Vezes 3 Quase cerrou, hein, Gabi 186 mosquitos Quase No bracito Do cidadão Agora é minha vez, Gabriel Estou aqui na praia Com o meu amigo Com óculos E eu preciso Angariar meus amigos Então eu venho aqui e faço Vezes 5 Foi uma boa escolha Não, foi igual Então eu venho aqui Mais 40 Mais 40 50 mosquitinhos Ah, isso aí não vai nem fazer cosquinha Claro que não Nem vai murchar a pessoa Quer ver, ó Também, Gabriel Essas pessoas já estão fracas Eu venho aqui com ela e vejo Ó esse bando de mosquitos É... Mato todos de uma vez O que é isso? Só de imaginar já murchei E olha só lá em cima Faltam só 2 levels Pra gente chegar Na próxima tela Ah, não Ah, socorro Eu peguei os dois? Não sei Será? Não, lógico que não Só tem 102 Nossa, você viu como fui desviando, Chi? Nossa, você perdeu alguns, viu, Gabi? Fiquei com 82 só Perdeu alguns E agora? Fica falando bobeira Ah, mas não se preocupe Eu tô preocupado, Chi Deu certo Murchou do mesmo jeito Não é? Aham Então tá Vamos ver uma nova skin, Chi? Vamos Eu quero esse O disco voador? O disco voador Oh! Olha isso, Chi! Agora são os mosquitos em naves espaciais Que legal Que demais Não, o disco voador, não é? É O disco voador em nave espacial não é a mesma coisa? Oh, que bom, Chi Que isso? Achei bonitinho E eu fico com risada Perdiu Ah! Precisação Cuidado Pera E agora? Não! Nossa, amor Ai, eu não sei o que eu faço O que eu fiz? Foi uma propaganda Vai, 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 vai E agora? Como que eles vão morder? Não faz sentido Vamos morder uma noz Ah, ela viu e bateu Eu não sabia que eles tinham essa reação E não tinha, né? Shirley Até pouco tempo não tinha Eu me assustei Do nada ela fez assim, ó Será que é porque eles estão com o capacetinho? Armou o seu golpe E cortou o braço Não cortou nada de braço, não É uma boa ideia Porque se eles estão sempre indo no braço Por que não cortar o braço? Gabi, Gabi E agora? Eu não sei o que aconteceu Você perdeu, né? Você foi um fracasso, Shirley Não, porque é ela Não murchou, né? Ó, eu vou tentar pegar O máximo De mosquitos Extraterrestres Nossa, vai precisar de 80 Cada um deveria ser queimado Eu tô protegido Mas tudo bem Lá vamos nós Vamos ver se agora vai 96 96 Foi Foi Tá vendo? Ufa Você tinha pouco, Shirley Achei que todos ficariam espertos agora Ou aquela moça tinha passado repelente É, pode ser Pode ser Não sabemos, né? Não sabemos Ó, estou em um novo local, Gabi Agora estamos no supermercado Supermercado Sabe o que é interessante? As pessoas, elas nunca vêm com camisa comprida É porque tá calor, né, Gabi? Será que é isso? Ali tá calor Melhor pra gente, né, Xi? Mais 8 Opa Somos mosquitos Somos mosquitos E olha isso que eu fiz agora, ó Nossa 1600 mosquitos Mano Gente, aí sim Nossa, Xi Aí não tem como, né, Gabi? O que você fez? Dava pra você ter derrubado Eu não consegui nem ver ela cair direito Que já entrou uma propaganda aqui Que ruim Eu queria ver, eu ia cair Não consegui, Gabriel Olha, entrou pro jogo, gente Oh, meu Deus do céu Fechei tudo agora Mas a gente conseguiu aí jogar o jogo dos mosquitos, Gabriel Tem várias outras skins Você viu diferente? Tem uma que é uma injeção Tem outra que é uns negócios bem diferentes Não é interessante? Não faz sentido, né, Xi? Nenhum Então por que você pontuou isso? É cada coisa boba que você chama atenção, né? E aí, pessoal Gostou? Escreve nos comentários Gostou de quem? Do jogo ou do nosso vídeo? Ah, do nosso vídeo, né? Porque o jogo é uma porcaria Não É legalzinho É que talvez enjoa rápido Enjoa, enjoa, enjoa rápido Então se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito Porque aqui a gente passa vídeos Todos os dias às 11 da manhã Segue também a gente nas redes sociais Que aparecendo aqui na tela A gente se vê no próximo vídeo Eu sou o Pernelongo Gente Tchau 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 Se inscreva no canal.